Olá, sejam bem-vindos ao canal informativo Raças Bovinas e a mais um vídeo. Deixe o joinha que já vai começar. E se você é novo por aqui, está convidado a inscrever-se e ativar o sino de notificações. Assim você receberá vídeos novos, normalmente às 18 horas. Comente, deixe o seu pedido de vídeo. E compartilhe, se você puder. Caleb TE do EGB, nasceu no dia 25 de agosto de 2007. Registro, EGB57. Eu venho vindo de uma querência distante. Pai, Valeouro de Brasília. Registro, A6796. Eu lembro da moça bonita da praia de boa. Mãe, sambista TE. Registro, JFR 2232. E como o rio busca o mar. Caleb é de criação e propriedade do Sr. Enir Gomes Barbosa, da Fazenda Estiva, de Brumadinho, Estado de Minas Gerais. Reprodutor que teve sêmen coletado na CRI. Genics, de pelagem vermelha e gargantilha, muito bem estruturado, de bons aprumos, ótima abertura entre peito, ótima capacidade digestiva e respiratória, com boca larga e narinas dilatadas. Excelente caracterização racial. Perfil de crânio ultra convexo, com fronte larga, com leve protuberância, pescoço forte, musculatura evidente, bons ligamentos, cupim volumoso, linha de dorso lombo bem equilibrada, com garupa um pouco alta e de ângulo inclinado, costelas bem separadas e longas. Bom perímetro torácico, boa cobertura de carne na paleta e no posterior. Aparelho reprodutivo, bem equilibrado. Caleb foi premiado na Exposebu de 2009, 2011 e 2014. Possui um pedigree muito forte, composto por animais de grande destaque das fazendas. Brasília, Campo Alegre, Calciolândia e Jasdã. Boa opção para a produção de girolando. Em raça pura pode ser acasalado em linhagens. Radar, Meteoro, Jograu, Fulminante, Jaguar, entre outros. Seu pai vale ouro de Brasília, um grande pilar da raça giro para leite, ótimos ubres, características valorizadas na raça e de muita importância, imprimida a toda sua descendência. Está com um PTA leite de 326 quilos e 97% de confiabilidade, de acordo com a ABCZ, Embrapa e ABC Gil, com mais de 260 filhas avaliadas. Na sua linha baixa ou materna, Sambista TE, doadora de destaque, que possui lactação de 7.890 quilos de leite em 365 dias, vaca que une linhagem CA Everest e benfeitor. Caleb TE, do EGB, está com habilidade prevista de transmissão leiteira, ou PTA, de 602 quilos e 84% de confiabilidade, com base em uma filha gir pura e 10 mestiças avaliadas em 7 rebanhos. De acordo com a Embrapa, ABC Gil e ABCZ, avaliação para corte, tem índice ABCZ de 3,18%, sendo o DECA 5, que indica que está entre os 50 melhores avaliados da raça giro. Atualizações 2022 Qualquer dia eu pego a estrada É genotipado A2A2 para beta caseína, código da proteína do leite que indica redução significativa a alergias e melhor digestão no organismo, características importantes que podem ser transmitidas às suas filhas. Essa canção é sua, eu fiz Grande abraço a todos os inscritos e patrocinadores que apoiam o canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo